Ora aqui estamos nós de volta com mais um, espero que estejas bem aí desse lado e hoje tenho aqui uma cena muita gira para te mostrar, aliás posso te mostrar já é uma caixa, não é uma caixa Android, é uma caixa para colocar discos SSD em VMA Agora como é que estava a dizer, uma caixa muito interessante para colocar discos SSD, e tem aqui uma dupla função que eu vou já partilhar contigo. Antes de avançarmos, não te esqueces de visitar, tu já sabes o que é a flowerpoint.pt onde vais encontrar não coisas destas, mas sim, tem que teres a preços espetaculares, tem que teres e tonas para as nossas impressoras, preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e claro, como sempre suporto a flowerpoint.pt que entrega entre 24 a 48 horas, portanto se ainda não experimentaste, experimenta. O que é que eu tenho aqui comigo? Tenho, eu vou-te mostrar aqui o rótulo, uma das mais recentes caixas da Sabrent, esta é USB Type-C com dual, ou seja, dual enclosure, quer dizer que leva dois discos, já vou já partilhar isso contigo, e com arrefecimento ativo e função de, ou seja, até um título aqui muito, muito grande se já tivesse tempo de ler. A primeira cena que eu quero partilhar contigo e não me canso de dizer é que artigos da Sabrent, eu tenho aqui vários, não há um que eu conheça que tenha uma qualidade de construção fraca ou média, é tudo topo. E daí, o link que está lá em baixo para espreitares o preço deste menino não é barato. Ao contrário de uma coisa que me surpreendeu há algum tempo, que foi esta enclosure aqui, que está muito louca e tem um preço completamente diferente, é mais simples, tu já tinhas visto, tem uma forma de colocar o NVM, é muito simples mesmo, com portabilidade, etc, etc. Eu vou deixar o link a algures por aqui para que possas ver a análise que eu fiz na altura, está top, a preço espetacular. Portanto, se andas a procurar uma coisa de qualidade top, velocidade também top, porque a velocidade é basicamente a mesma, aqui vais ficar bem servido, pagando muito, muito menos do que aquilo que pagas por esta. Mas ainda antes de te mostrar aqui as entranhas, etc, onde é que eu sugeria uma situação destas? Se tu não estás à procura de muita portabilidade, por outro lado queres uma coisa eficaz para teres dois discos numa unidade só, então esta poderá ser, estamos aqui a falar se calhar de edição de vídeo e coisas assim do género, em detrimento de uma unidade mais portátil como esta. Porque aqui vai-te dar, a nível de durabilidade dos SSDs, possivelmente mais, apesar deste funcionar como dissipador, este aqui tem arfecimento totalmente ativo. E claro, eu não me esqueço é de mencionar que daqui a uns dias eu vou partilhar contigo um que é o substituto deste que eu te mostrei agora, mais simples, e depois tenho aqui um outro em Thunderbolt 3, que este é um bocadinho mais robusto, com uma tecnologia um bocadinho diferente, Thunderbolt, e supostamente mais rápido e mais caro, e claro. Portanto, daqui a uns dias eu vou partilhar isto tudo contigo. Agora, olhando para aqui, agora que já sabes que não é barato, e não é para todo o tipo de utilização, eu para todo o tipo de utilização mais uma vez recomandaria uma coisinha assim deste género, aquilo que eu posso dizer é que está top. Vamos abrir aqui um menino, é muito fácil, tu estás a puxar para cima, ele tem aqui umas coisinhas, uns magnets de lado, e aquilo que faz é prender, ele encaixa aqui e está. Estás a ver que eu tenho aqui dois discos da Sabrent, um Rocket Q, que é um dos novos, nós já vimos numa das reviews que eu fiz, portanto, vou deixar alguns por aqui, e depois temos aqui o Rocket 4 Plus, que é, neste momento, o disco mais rápido do planeta. Esta tem cerca de 7000 megabytes por segundo, se não ouviste, mais uma vez, vou nem para estar por aqui. Uma das vantagens é que nós conseguimos numa enclosure só ter os dois SSDs, conseguimos ir depois através de software fazer raids, etc, etc, que eu acho que não há necessidade, principalmente porque tem dois discos muito rápidos, e hoje em dia os discos são todos muito rápidos. Estamos a falar aqui de uma ligação USB tipo C 3.2, ou seja, 10 gigabits, o que equivale a 1000 megabytes, e eu vou já fazer um testezinho contigo. Mas aquilo que eu queria mencionar é que ele tem aqui a entrada de ar por baixo, e depois a ventoinha puxa o ar para cima e faz com que os discos arrefeçam. Portanto, a nível de sistema, a nível de tecnologia está muito fixe, e depois tem aqui esta tampinha, que funciona também como dissipador, aliás, a unidade toda é como se fosse um dissipador, e basta colocarmos aqui e ele encaixa com estas coisinhas aqui. Portanto, está top mesmo. Uma situação que ele faz também muito gira é que se não estiver ligado numa máquina, e não é a primeira vez que a gente vê isto, ele faz um clone de um SSD que eu queira. Por exemplo, imagina que eu tenho um SSD com 500 gigas, e tenho no sistema operativo, etc, etc, e quer simplesmente fazer um clone. Então, ele tem esta função, em que eu coloco o disco que eu quero copiar no lado A, o que eu quero que seja o destino no lado B, depois carrega aqui no botãozinho clone e ele vai apontar aqui na 25%, 50, 75 e 100. Quando chega ao final, então quer dizer que já fez o clone do sistema operativo. E é claro, se me perguntarem, mas vou comprar de propósito para isso? Epá, eu acho que não, não faz sentido. Mas se tiveres uma unidade destas, e se tiveres a situação de querer fazer um clone, então, sim. A nível de funcionamento, ele é básico, a nível de unboxing, que tu já viste, traz cabos, etc, etc, e por falar em cabos, a gente vai ligá-lo aqui com um USB tipo C para USB tipo C. Já agora, as ligações que temos é tipo C, depois tens aqui para a entrada de corrente e tens aqui um botãozinho para ligar e desligar. São as únicas ligações, de lado, tá, 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 e depois aqui em cima o botãozinho, as luzes, indicadoras e aqui a ventoinha com o ofencimento. Se me perguntar, Roberto, é muito barulhente? Epá, não, mas não é completamente silencioso. Eu consigo ouvir a ventoinha a funcionar, portanto, não é tão silencioso como uma unidade destas que não tem ventoinhas, é apenas arfecimento passivo. Mas aqui, quando estamos a falar de velocidades muito brutas, o que é que acontece? Estes discos aquecem, estes discos SSDs, em DNA, aquecem muito. Portanto, uma das soluções que encontram é estar facilmente assim. Agora, vou carregar aqui no botãozinho, e se calhar a câmera de cima não mostra, mas eu acho que já mostrei bem as imagens. Se eu carregar aqui no Power, ele acende as luzes do disco, e tá. Eu já mostrei aí do clone, portanto, não vou estar a bater nessa peca outra vez. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma coisa que é fazer aqui um teste de velocidade. E o teste de velocidade aqui é quase redundante, porque, deixa-me só ver se ele já reconheceu, olha o Rocket Q e o Rocket 4 Plus, e eu espero que tu estejas ver aí do ônibus de cima. Portanto, tenho aqui os dois, e um consegue atingir cerca de 7.000 MB de leitura e escrita, que é o Rocket 4 Plus, o outro apenas consegue, e quando eu digo apenas, estamos a falar de cerca de 3.500. Já não me recordo muito bem? O link vai estar aqui para os testes todos que eu fiz na altura. Mas qualquer um deles, que é o Escolha, será assim um bocadinho um teste redundante, como eu estava a dizer. Porquê? Porque a velocidade que eu consigo tirar daqui são apenas 10 GB, e mais uma vez, apenas são 1.000 MB por segundo. Portanto, eu ter aqui um disco que tinhas 7.000, é um desperdício de dinheiro, não faz sentido. Aquilo que eu aconselharia é comprar discos que estejam ali na onda dos 1.000, 1.500, 2.000, e que a gente consiga tirar partido. E aí, se calhar, faz algum sentido. Então, 2 com uma velocidade máxima de 500 MB, e aí já consegues fazer um RAID 0, e ficar com 10 GB, ou 1.000 MB. Portanto, se eu for aqui selecionar a drive, vou selecionar aqui o Rocket Q, tanto faz, e fazer aqui um speed test muito rápido, e ele vai bater aqui nos, basicamente, é um limite que é 1.000 MB. Ele não chega aos 1.000, vai nos 900 e qualquer coisa, e aqui 800 e não sei o quê. Portanto, basicamente é isto. Meus amigos, a nível de velocidade, ele não vai dar mais, porque está, é o bottleneck que ele tem, portanto não vai conseguir mais do que isto. Se me perguntares, isto chega para editar vídeos, isto chega para tudo e mais alguma coisa. Até há pouco tempo nós, com estas velocidades, ficávamos assim estonteantes. Neste momento, estamos habituados a testar coisas com 7.000 MB e ficamos assim pouco impressionados. Mas atenção que é um abuso, quando conseguimos ter este tipo de leitura escrita. E mais detalhes no vídeo que eu mencionei aqui, em que tenho o teste no Windows, e ele mostra-lhe os sequenciais, etc, etc, tens mais informação do que aqui. Mas, meus amigos, basicamente é isto que eu queria partilhar. E vamos ficar por aqui. A nível de conclusão, eu acho que não é para toda a gente. Eu acho que é para quem tem um setup mais ou menos como o meu, quer transitar, se calhar, para uma situação destas mais compacta, e das duas, uma, editar num e depois armazenar no outro, ou uma série de situações, aí depende da pessoa que está a editar, depende do workflow, depende da forma como nós gostamos de trabalhar, mas, ao ter esta dupla slot, temos aqui uma série de equivalências. Não é para todos? Não. Não é barato? Não. E daí ser um bocadinho proibitivo para quem não tiver um destino que utilize o mesmo. Portanto, se me perguntares, Roberto, ok, eu quero porque, não sei o quê, o meu conselho vai, tal e qual como sempre, vais utilizá-lo. Então, sim, vale o dinheiro. Se não tens bem a certeza, provavelmente esta não é a escolha. No entanto, não deixa de ser uma peça de tecnologia muito louca mesmo, e eu, aqui deste lado, tenho o privilégio de poder estar, de partilhar contigo aí. E com isto, já me alonguei mais do que eu queria. Um grande tamo para ti, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. A essência foi, não te esqueça de deixar aquilo muito agradecido que estamos a posto, está aqui um bocadinho mais abaixo, porque eu estou aqui sentado, mas quero muito agradecido deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.